A qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer missão, você pode sempre contar comigo. Eu posso contar com você? Todos os dias, o Corpo de Bombeiros atende ocorrências que poderiam ser evitadas com simples atitudes. Não jogue lixo nas encostas, não faça queimadas, só ligue em caso de emergência. Respeite a sinalização nas praias. Ajude o Corpo de Bombeiros a virar esse jogo.